Eu não uso, faz muito tempo que eu não uso a... Ice Kingdom Hearts. Eu não uso, faz muito tempo que eu não me esqueça de ter que eu ir embora. Eu não uso, faz muito tempo que eu não me esqueça de ter que ser feito. Música Música Foi Dez Música Música